A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Não vai ficar com o meu quarto. Eu não vou ficar com você. Ok, vamos para o office. Você vai ficar com você? Você disse que você vai ficar com você? Você vai ficar com você? Você vai ficar com você? Você me prometeu. Mas você vai ficar com você? Você vai ficar com você? Por que? Por que? O que é isso? Descubra! Você não precisa soar comigo, entendeu? Descubra seu dinheiro! Ei! Eu não entendi! Ei! 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 Você não vai entrar! Você não vai entrar! Você vai entrar! Vou login, meu irmão! Você vai entrar! Eu vou entrar! Eu não entendi o que você vai sair do que você vai a sair do que ele não vai entrar. Não, 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 não. Nobleco. Sai o copo do que chama? Apangem duas opções solar. Lembram você onde iria? Não, eu sou Tudoco. Algo секundo aqui. O que é isso? o cara de rapido não é? vai lá para o público vô, vô, vô vô, vô, vô vô, 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 vô vô, vô, vô vô, vô, vô vô Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. E aí? Aqui? E aí? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. vai! agora você vai pegar! pegar! agora você vai pegar? não é só... eu acho que eu vou pegar Alive! Na! A-a-a! 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 Ok! 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 Não me engano! A? Você está embalagem, que lixinok? Cool? Não está! Não está, engraçou! Seis aqui! Seis aqui! Ei! Não está! Não está! Tudo bem! Tem a vergonha! Seja direita! Durante a vergonha! Puro! Em é. Ok! Asam, você não é? Você vai falar comigo? Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Não, eu vou te dar uma peste. Como... Ei... Você não vai ficar com isso? Você não vai ficar com isso? Bola, 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 Bola. Bola, 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 Bola. Bola, 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 Bola. Bola, 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 Bola. Bola, 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 B O que você está fazendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigada. Eu sou um pouco do Vatkan efeito, né? E? Eu sou um pouco, meu filho, meu filho, meu filho! Você vai tomar tudo para você, não vai falar! Eu vou falar! Quando eu roubou, você vai falar! E eu estou com a gente agora, não vai falar! se chi củaazam tайн Seamos, joyful Em quem WEW Seamos hoje Esses dias para colaboradores Er � timely Angor Isso não é uma hora de marcar o que você vai? Fala, o senhor, você vai para o que? A gente vai dar uma oficina, você vai dar uma oficina. Você vai dar um tempo, eu vou mandar um cara. Você vai dar um cara para você. Não dá uma olhada. Você vai dar um cara para você. Você vai dar um cara para você. Não, 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 não. Fim, deixa eu. Fim, ela chega. Fim. Ela chega. É que eu toco, ela é ela. Ela quer antes. Ela quer antes. Ela quer antes. Ali, eles foram escondidos da criminologia. Eles foram escondidos. Mas você não quer dizer que você não está conseguindo. Mas a gente se torna a casa. Ei, não, não tem isso. Ei não, não tem nada. O que é que você quer fazer? Papá, alivai, quem quer dizer? Vamos lá, senhor. Obrigado! O que é isso? Apesar de se matar a gente, eu não vou deixar a minha casa. Vamos lá! Viu? 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 você pode comer? Ata a Mas está a ver o que vai ser, não vai. Mas não tem que nos pegar. Ataus está no... Ataus, não vai. Então, vamos. Ataus, vamos lá. Boa, boa. 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 O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Ajuda! Opa! Onde está? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que? O que? O que? O que? O que? O que é? O que? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? O que? 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 O? 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 O?